Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Nós temos aqui, olha, C-O, e a gente lê CO-M-E, ME. Juntando vai ficar COM-ME, ou então COM-MI, já que nessa palavra a letra E recebe som de I. C, A, K, N, E, N, E, L, A, LA, CANELA C, A, K, B, O, BO, CABO ou então CABO Já que na palavra cabo, a letra O recebe som de U C, O, CO, L, A, LA Juntando vai ficar CO, LA C, A, CA, V, A, VA, L, O, LO CA, VA, L, O, ou então CA, VA, LU Já que nessa palavra, a letra O recebe som de U Então ficou assim Come, canela, cabo, cola e cavalo É isso aí meus amigos, que Deus venha abençoar cada um de vocês Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo